Acessem no Youtube, canal Mr. Brunco 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 Música Música É só pés sem foder Tá novinha, amigada, minha mulher Tá novinha, é de piroca de quarto Pé de piroca de feste Eu gosto na pílmina É gostoso, na foda da gente É de piroca de quarto Pé de piroca de feste Eu gosto na pílmina Você gostou de fazer uma fada da gente Obrigado por assistir